É isso aí, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, nós estamos de volta e como eu anunciei aqui no bloco anterior, a gente volta conversando com o Gregório Max, que é o diretor da Estúdio Max TV, e ele veio também, né, da nossa nova casa, né gente, que a casa é minha, a casa é sua, é mais nossa do que dele, pra falar a verdade, que a gente tá todo dia aqui, não é verdade, Max? E olha, claro que a gente tem que também tá agradecendo todos vocês, e aí o Max, é brincadeira, né gente, a casa é dele, mas ele tirou um tempinho assim especial, pra vir aqui conversar direto com vocês sobre essa nova caminhada do Estúdio Max TV, de casa nova, mas com uma qualidade que vocês já conhecem. Max, bem-vindo. Obrigado e boa tarde aí a todo mundo que tá assistindo, e não são poucos, deixou a gente muito feliz, celular travando ali no WhatsApp, né, celular travou, teve que reiniciar já duas vezes, é muita participação, a gente tá feliz demais com a companhia de todos, né, nosso sinal tá chegando aí nos, na nossa circo região aí com bastante tranquilidade, o Michael, que é a parte técnica, tá aqui nos bastidores aqui vendo se nada vai dar errado e não deu, tá, Max? É, valeu, Michael, inclusive, ó, o seu Fernandes Milagre, lá da zona rural de Santa Luzia, seu Fernandes, eu fiz questão de anotar aqui, obrigada, valeu pessoal de Santa Luzia, valeu pela audiência, ó. É, nosso sinal vai tá pegando melhor e pegando longe, né, Michael? Não vou nem falar onde já pegou, porque senão o pessoal vai ficar... mas assim, a gente tá com a garantia aí de qualidade no sinal, espetacular, passei aqui mesmo só pra mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo, continue na audiência. Essa semana é uma semana muito especial pra gente, vai ter muita premiação boa, tá, premiação boa, e aí você só tem que ajudar, nos dar os feedbacks aí. Vai ter dia que você vai ter que gravar o videozinho na frente da TV, pra gente ver como é que tá, vai mandar uma foto, mas enfim, aproveita essa semana, que é uma semana diferenciada, e a próxima semana a gente tá preparando também com grandes novidades pra nossa programação e também pra deixar o nosso telespectador também com prêmios. Fica mais feliz ainda assistindo a nossa programação, Gislaine. Ó, e foi ele que autorizou, viu gente, Gislaine, vamos sortear uma bicicleta. Pode sortear a bicicleta, beleza. Gislaine, pode sortear um relógio, beleza. Pode sortear um óculos, pode. E tem mais. Tem mais, mas eu não posso falar. Também não, quem agora, quem quiser saber, e são prêmios bons, tá, não são prêmiozinhos não, a gente escolheu o melhor pra vocês, vocês vão se surpreender aí, tá. Então é só vocês ficarem sintonizados no 18 e no 18.1, que você vai estar, além de bem informado, com entretenimento, a Gislaine aqui fazendo o ar da graça, né. E agradecer aí todo mundo, agradecer a vocês aqui da equipe do Estúdio Max, que estão uma semana aí praticamente sem dormir, ontem trabalharam no final de semana aí pra gente dar um retoque nesse cenário, você viu, ficou bonito o cenário, né, pra ficar mais, dar mais qualidade ainda pra nossa programação e mostrar o que Rolim de Moura tem, né, que é o melhor. Rolim de Moura tem que se destacar, porque é uma cidade pujante, uma cidade acolhedora e de pessoas maravilhosas que são vocês aí, telespectadores agora da SIC TV também. Legal. Legal. Gente, olha, a gente só tem a agradecer mesmo, a gente separou esse trechinho aqui do programa justamente pra fazer esse agradecimento especial a vocês que estão com a gente no nosso primeiro dia de Casa Nova. E se Deus quiser, vamos ficar aqui por muito, muito tempo e só melhorando a qualidade cada vez mais, né. Então uma forma de retribuir todo esse carinho de vocês é com as premiações, mas é claro, também levando aí a informação. Então o nosso jornalismo é um jornalismo aí bem forte, né, nós estamos no interior do Estado, mas a gente tem um reconhecimento estadual aí, porque realmente é um trabalho com muita credibilidade que a gente trabalha aqui na cidade de Rolim de Moura e também na região. Então, Max, a gente continua firmando aí esse compromisso com o pessoal de casa, né. Com certeza. Não só na parte do jornalismo, também como no webjornalismo, que tem no site Rolim Notícias. Temos novidades aqui pra nossa região também, cidades vizinhas terão também uma representação nossa lá, um portal da cidade, mas abastecido boa parte com notícias que vai sair daqui. E agradecer de coração também a Casa Nova, né, ao Hérvito Leone, ao Marlon, que acolheu a gente, que deu total suporte, bateu as metas, que era pra gente entrar no ar hoje no digital. Então desde quarta-feira a gente já tá com o digital no ar, isso aí é espetacular. É prova que a empresa é responsável, ela cumpre prazo e quer qualidade. Que é qualidade. E nossa preocupação agora é manter a qualidade e melhorar ainda pra atender as demandas da SIC TV, que não são das menores, eles são exigentes e a gente também tem essa exigência interna de fazer o melhor pra você e pra nossa TV local ser mais forte, ser mais pujante. Como eles disseram, é a nova era da TV aqui na cidade de Rolim de Moura. Max, nós temos também o agradecimento ao Everton Leone, que é o diretor-geral da SIC, né, e nós fomos até Porto Velho, a gente conheceu a sede lá, a gente abriu o programa falando sobre isso, então fomos muito bem recepcionados por todos os profissionais da casa e eles também, né, deixaram aí o recado pra gente, que a gente vai trazer agora pro pessoal. Então eu agradeço a sua vinda aqui, o Max falou, vou passar só pra falar um obrigado pro pessoal e aí a gente vai chamar, então quer se despedir, Max, do pessoal de casa. Um abraço pra todo mundo, fique na paz e na companhia de Gislaine Lima. É isso aí, obrigada. E a gente vai voltar então lá pra capital Porto Velho pra falar com o Everton Leone, né, ele traz um recado aí de recepção para o Estúdio Max TV, agora na SIC, aqui na cidade de Rolim de Moura. É muito salutar a gente poder fazer parcerias, né, especialmente com gente competente, com gente que é do ramo, com gente que pensa igual a gente, com pessoas que têm os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, os mesmos ideais. Então a SIC TV, juntamente com o Estúdio Max, certamente, inicia uma nova era da televisão de Rolim de Moura. Eu não tenho a menor dúvida que nós iremos retomar uma caminhada que nós já tivemos e certamente será ainda muito mais determinante pra gente poder, efetivamente, ser a grande voz de Rolim, ser a grande voz da região da Zona da Mata. Eu tenho a sensação de que muitas coisas importantes, interessantes vão acontecer por aqui. Rolim de Moura merece isso, é uma cidade importante que nós temos no Estado e nós estamos devendo isso. Então eu tenho a sensação, assim, de que vai dar muito o que falar a parceria da SIC TV com o Estúdio Max. A gente agradece, então, essa parceria realmente, uma parceria que com certeza já deu certo, né, pessoal? Está dando certo, já deu certo e é sucesso. Daqui pra frente é só sucesso. E o sucesso a gente, claro, compartilha com vocês que estão em casa e agradecemos porque vocês também são responsáveis por isso, viu? E o sucesso a gente, claro, compartilha com vocês que estão em casa e agradecemos.